Delegada, boa tarde. Boa tarde, Luares. Boa tarde a todos. Conta pra gente, esse caso aconteceu em 2009 e foi desvendado agora ou a prisão aconteceu agora? Então, o crime de homicídio aconteceu em 2009. E as diligências, então, se arrastaram durante todos estes anos. Por quê? Porque, a princípio, logo após a prática do crime, os autores forjaram ali uma situação pra parecer que tivesse ocorrido um latrocínio, na verdade. Isso pra despistar a linha de investigação, despistar os investigadores e alterar ali o curso dessa linha de investigação. Então, a princípio foi tratado como latrocínio e só então, durante a investigação, que foi realmente constatado que se tratou de um homicídio. Agora, qual foi esse acerto de contas em relação a quê? Na verdade, a vítima tinha pedido, uma das presas, aliás, tinha pedido pra vítima passar dos dados dela pra que a vítima pudesse financiar um veículo na época. E a vítima fez, então, intermediou a compra desse veículo pra uma das presas e, logo em seguida, começou a ter algumas compras fraudulentas no nome dessa presa, o que fez com que ela pensasse que a vítima tivesse utilizado seus dados pra essas compras, utilização de cheques, enfim, uma série de dívidas que, supostamente, teriam sido contraídas aí pela vítima em desfavor de uma das investigadas. Os investigados, os cinco e também a vítima, eram todos funcionários do cemitério Jardim das Palmeiras. Daí o nome da operação sarcófago. Agora, ou seja, eram colegas de trabalho, todos os cinco, doutora? Exatamente. Inclusive, eles tinham ali um círculo de amizade, eram amigos. Aí emprestou o cartão, o nome pra um comprar e depois os demais acabaram entrando na história. Na verdade, logo após essa situação, algumas compras fraudulentas começaram a surgir em nome dos investigados. E aí eles imaginaram que tivesse sido a vítima. Inclusive, Olaro, é importante salientar que durante as investigações foi constatado que essa vítima já teria sido sequestrada por esse grupo antes do mês da sua morte e conseguiu fugir com o carro ainda em movimento. E aí, poucos dias depois, realmente eles conseguiram o feito aí de consumar esse homicídio. Agora, doutora, 12 anos depois que acontece a prisão, eles já achavam que a polícia já tinha desistido disso? Com certeza. A polícia civil acredita que eles já tinham dado o crime como impune. As diligências foram necessárias várias medidas cautelares, complexas, até porque no início tinham outras linhas de investigação, como eu disse há pouco, a começar pelo latrocínio, e medidas cautelares muito complexas. E outro ponto importante, Olaro, é que a polícia civil teve muita cautela em estartar essa operação somente na data de hoje, é porque os cinco investigados, eles deveriam ser presos ao mesmo tempo. A polícia civil não poderia perder a oportunidade de que os cinco investigados fossem presos. E com a prisão de um somente, poderiam se perder os demais. Eles estavam levando vida normal, trabalhando no mesmo lugar, doutora? Vida normal. A época do crime, como eu disse, os cinco e a vítima também, eram jardineiros e coveiros ali do cemitério Jardim das Palmeiras. Alguns dos investigados ainda não continuavam com essas funções, e a polícia civil também conseguiu identificar que a mandante deste crime, à época, era a presidente da associação dos jardineiros ali do cemitério Jardim das Palmeiras. Gente, que coisa! Ou seja, ele foi muito bem arquitetado, parecendo que era coisa de uma organização criminosa muito experiente, né, delegada? Exatamente, e eles tentaram desviar essa atenção dos investigadores da polícia civil, porque no dia do homicídio, o carro da vítima foi subtraído. Então, a princípio, o crime foi, inclusive, tipificado como latrocínio, o que a polícia conseguiu desvendar durante as investigações, que realmente se tratava de um homicídio, e hoje essa operação foi estartada e os cinco investigados estão presos. Delegada Carolina Paim, parabéns pelo trabalho, ou seja, 12 anos depois, essa turma achava que estavam livres, que a polícia tinha esquecido a história e que não iria acontecer mais nada. Agora, os cinco estão na cadeia e, se Deus quiser, vão a júri popular. Delegada, parabéns pelo trabalho, boa tarde para a senhora. Muito obrigada, parabéns a vocês também pelo trabalho, a polícia civil está sempre à disposição. Tchau. Tchau.